Agora, agora, você vai fazer uma viagem no mundo da Dance Music. CD Locossom Brasil Especial às Velhinhas Anos 2000. Aperte os cintos. Sua viagem de volta ao passado vai começar. E aí rapaziada, gente boa, começa agora aí. Locossom Brasil Especial às Velhinhas Anos 2000. No comando da festa. DJ Tatu a todo volume. O top DJ da Locossom Brasil. Prepare-se porque você vai viajar. Você está ouvindo o canal Giro Music. Você não precisa ouvir mais nada. Pra que ser a galera pra colocar você no clima então. As Velhinhas da Locossom Brasil I can't wait to find ya. Em volume máximo. I'm a sweet-looking little girl Looking out for the party man I've been searching around the world Searching for the party man B-pop A-O Party man in the game B-pop B-A-O Hit you like a burning flame B-pop A-O Party man, that's my name B-pop B-A-O I can't wait to find ya. Take me, sweetheart, like your steps Come a little closer, kiss my lips Make me crazy in my mind DJ da Pato, a todo for me You're the cool looking party man I'm the sweet looking dancing girl I will party on your command I'm your little dancing girl P-pop A-O, party man in the game P-pop P-A-O, hit you like a burning flame P-pop A-O, party man that's my name P-pop P-A-O, I can't wait to kill ya Acesse agora o maior portal de DJs do Brasil www.locossombrasil.com.br Locossom Brasil Especial As Velhinhas Anos 2000 P-pop P-A-O, come on P-pop P-A-O, come on P-pop P-A-O, come on baby let me fly Take me higher than the sky Bring me up to the sun Come on baby let us fly Take it, take it to the sun To a tropical paradise Música Música Locossombrasil.com.br Música 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 Fique ligado nas novidades DJ Tatu ponto com ponto BR Fique ligado nas novidades Balança então, balança aí rapaziada Locossom Brasil Pouco, louco, remix Pouco, louco, remix As velhinhas da Locossom Brasil Locossom Brasil ponto com ponto BR Aquele abraço do DJ Tatu pra toda a galera aí do Sol Aos DJs também Os DJs que marcaram aí gerações e gerações E por aqui as velhinhas especial O melhor da Dance Music O melhor do Euro também DJs que com certeza consacraram aí DJ Celso, Gilberto, enfim DJ Ricardo também de Cuiabá E esse é o meu presente pra você aí meu irmão Começa 2014 Em grande estilo E um feliz 2014 a todos aí Locossom Brasil Especial E um feliz O que é isso? 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 E o Facebook tá ligado ainda, DJ. Adicione a gente lá também, cor da nossa fanpage DJ Tatu barra Facebook. E o Facebook tá ligado ainda, DJ. E o Facebook tá ligado ainda, DJ. E o Facebook tá ligado ainda, DJ. Óh, óh. Óh. Óh, óh. E aí Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E fique ligado no site aí, djdatu.com.br, toda semana, uma novidade pra você. Que não se lembra da Cuxi, Ita Maçom, Netinho Competition, que não se lembra do Maca, Maca Cheira Só. E se você se identificou com o CD, é só baixar lá, locossombrasil.com.br, ou no site do djdatu. E em breve, várias novidades pra você no site lá. Tempo bom que a galera curtia, se divertia demais. Todos os amigos e parceiros, dj Carinho Zoom, dj Huerto Giro 95, dj Celso Grande Fé, dj Marquinha Espinosa, dj Thiago Fazendo a Festa, dj Gilberto, enfim, a todos os dj's. E tocou muito isso daí. Locossom Brasil Especial As Velhinhas Anos 2000 Locossom Brasil DJ DATU, a todo volume Amor Biju O melhor do Euro Hoje em dia eu faço quadradinho de oito Tudo mais, né? Anos 2000 Isso aqui é de 2004 2004, 2005 Amor Biju O sol do motivo ralava esse solo doze, viu galera? Quem não se lembra? Na época que o DJ tocava até as seis da manhã Uma grande figuraça também que fez parte desses anos todos aí, ó O DJ Wellington, daí tá Marçal Alô, DJ Wellington E se eu esquecer de alguém é só Manda um recado lá no Face, viu galera? São vários DJs Enfim, compartilhei muito isso aí com muitos DJs Amor Biju Biju Sambado It's always on my body Dance Sambado It's always on It's always on Dance Sambado Pra recordar Amor Biju 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 Fique ligado nas novidades As velhinhas da LocoSom Brasil As velhinhas da LocoSom Brasil É sempre no meu corpo Dança, somebody É sempre, é sempre no meu corpo Dança, somebody É sempre no meu corpo Dança, somebody É sempre, é sempre no meu corpo Dança, somebody É sempre no meu corpo Amor, amor, amor Amor, biju, biju Amor, biju, biju E daqui um pouquinho vão o Batidão Nervoso Que não se lembra do Gabriel Point Com Time to Rock Daqui um pouquinho, depois dessa aí Dance, it's all I want to do Amor, biju, biju Locossom Brasil Especial As Velinhas Anos 2000 DJ Datu, a todo volume This is the time to start it This is the time to start it This is the time to rock this is the time to dance This is the time to rock, this is the time to f*** This is the time for everyone to dance and never stop Todo volume This is the time to start This is the time for all of you to move your body This is the time to pump Olha o batidão nervoso, olha o batidão nervoso Valeu Mato Grosso, valeu Goiânia Galera de São Paulo Galera também em Portugal que curtiu muito isso daí El Savero Furiosa Time to rock Os bons tempos que não voltam mais de jeito nenhum Mas você tem um gostinho Você tem o privilégio de curtir aqui na Locossom Brasil O batidão E treme o chão que faz a cabeça da galera DJ Hugo Castillo também, grande parceiraço E rolou isso aí muitos clubbers do Brasil Você está ouvindo o canal Giro Music Sem moderação Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí DJ Tatu ponto com ponto BR Acesse agora o maior portal de DJs do Brasil www.locossombrasil.com.br A pura dance music. Em anos 2000. A época do Sejotão. A época do Sejotão, hein? O Iabá usou muito isso aí, hein? Pra você dançar, pra você viajar. E um grande fã. E um grande fã também aí. Tá liberado pra você dançar, pra você dançar, pra você dançar. Tá liberado pra viajar, hein, galera? E aí 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 As Velhinhas da Locossom Brasil Especial Anos 2000 Mais um projeto que deu o que falar no Brasil, hein? Magic Box E fio, e fio, e fio Feche os olhos E apenas faça uma viagem As músicas que marcaram a época e fizeram você lançar Todas reunidas no CD da Locossom, hein? As Velhinhas Especial Anos 2000 Isso balançou a galera Sai do chão É disso que eu tô falando, DJ! If you love me, if you love me now I'll be your star If you love me, if you love me now I'll be your star I need your sunshine tonight 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 If you want love, then come with me Stay by my side tonight If you want love, I'll make you rise Like the morning and the night If you say no, I'll feel alone I need your sunshine tonight If you say oh, I'll give my all I'll be your star If you love me, if you love me now I'll be your star If you love me, if you love me now I'll be your star If you love me, if you love me now I'll be your star If you love me, if you love me now I'll be your star I need your sunshine tonight I need your sunshine tonight I need your sunshine I need your sunshine tonight As Velinhas da Logo Som Brasil DJ Datu, a todo volume Oh Julia, 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 minha cara Romeo, versão de Peter Point, Julia Logo Som Brasil, ele Pra machucar Pra balançar você Que produção usar sem DJ Essa aqui foi 10.6 Uma das músicas que revolucionou aí O mundo inteiro De ponta a ponta Oh Julia, vem aqui, Julia Pra ver são os assabés A batida forte em Dan Oh Julia, minha cara Não riesco a manjar Não dormo mais de um século Não me acredito Sentir a minha voz Com esta chefe estupcou Tu que é o Senhor Angelo Com esta chefe estupcou Não me acredito Quantas festas Sentir a minha voz Quantas noites O DJ contagiava a galera Até amanhecer o dia Sentir a minha voz E essa aqui se não rolasse na pista Dava confusão, DJ Sentir a minha voz Sentir a minha voz Quanta jornada Nostágica Sentir a minha voz Sentir a minha voz Júlia 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 Angelo 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 Se inscreva no canal. 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 E olha que deu trabalho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí